O último final de semana foi de muita música e momentos inesquecíveis na 37ª Festa das Rosas. O show do cantor Leonardo encerrou com chave de ouro a programação, que iniciou no dia 12 de novembro. Durante esses oito dias, milhares de pessoas passaram pelo Parque do Imigrante e confirmaram que a Festa das Rosas é o maior evento gratuito do Vale dos Sinos. Já estamos com saudade. Nos vemos no ano que vem, na Festa das Rosas 2023.